Olá, sejam bem-vindos ao canal Auto Roda. O recém-lançado sedã médio da Cherry, conhecido como Arizo 8, está posicionado como o modelo mais requintado da marca, prometendo um desempenho notável nas vendas. Este veículo representa a mais recente adição à linha da Cherry, destinado a enriquecer a oferta da marca e competir efetivamente com modelos mais acessíveis em diversos mercados internacionais, apesar de pertencer a uma categoria superior. Como um sedã de porte médio a grande, o Arizo 8 apresenta dimensões generosas, com 4,78 metros de comprimento, 2,79 metros de entre-eixos, 1,84 metros de largura e 1,46 metros de altura. Apesar de sua robustez, o veículo mantém uma leveza, pesando apenas 1.546 kg, e oferece uma capacidade de bagagem considerável, com amplos 504 litros no porta-malas, o que se destaca como espaçoso para essa categoria de veículos. Um aspecto que o coloca à frente da concorrência é o design esportivo. Na parte frontal, destaca-se uma grade imponente em acabamento black piano, entradas de ar funcionais no para-choque com um toque esportivo e um conjunto óptico full LED adaptativo bastante atraente. Nas laterais, o sedã apresenta uma pintura elegante, moldura cromada nos vidros e rodas de 18 polegadas com um acabamento diamantado. Na parte traseira, o Arizo 8 exibe falsas saídas de escape, um detalhe em black piano no para-choque e lanternas full LED interconectadas. No que diz respeito à motorização, o sedã apresenta duas opções notáveis. Nos modelos de entrada, temos a eficiente motorização, 1.6 turbo de quatro cilindros com injeção direta de combustível, exclusivamente a gasolina, gerando impressionantes 197 cv de potência e 29,7 kg de torque. Acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas, o desempenho é notavelmente positivo, e as médias de consumo são altamente satisfatórias. Em um patamar superior, o Arizo 8 adota um conjunto motriz semelhante ao do Tiggo 8 Pro, disponível no Brasil, porém em uma configuração mais simplificada. O motor 1.5 turbo está associado a mais dois motores elétricos, proporcionando uma potência combinada de aproximadamente 300 cv e 45 kg de torque. Este modelo, recentemente incorporado à linha de sedãs, ainda possui dados de desempenho pouco mensuráveis, mas de acordo com a fabricante, o veículo acelera em cerca de seis segundos de 0 a 100, alcançando uma notável média de consumo de 22 km por litro de gasolina. Um aspecto que o coloca à frente da concorrência é o design esportivo. Na parte frontal, destaca-se uma grade imponente em acabamento black piano, entradas de ar funcionais no para-choque com um toque esportivo e um conjunto óptico full LED adaptativo bastante atraente. Nas laterais, o sedã apresenta uma pintura elegante, moldura cromada nos vidros e rodas de 18 polegadas com um excelente acabamento. O Arizo 8 se assemelha a uma verdadeira nave-mãe, exibindo um visual totalmente futurista, ao mesmo tempo em que mantém uma aura extremamente sofisticada e luxuosa. O acabamento deste veículo é notavelmente impecável, utilizando materiais de excelente qualidade, e o espaço interno é generoso, acomodando confortavelmente cinco adultos. Em termos de equipamentos, o carro oferece uma variedade abrangente, incluindo teto solar, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e memória. Chave presencial com partida remota à distância, sistema de som, premium de 600 watts, luzes ambiente em LED configuráveis, freio de estacionamento eletrônico auto-hold, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, volante multifuncional, painel digital de 12,3 polegadas configurável, entre muitos outros recursos. A central multimídia também se destaca com uma tela de 12,3 polegadas, oferecendo conectividade sem fio para Apple CarPlay, Android Auto, sistema de câmeras 360 graus de alta definição, GPS integrado e uma gama extensa de funcionalidades adicionais. Na sua traseira, o Arizo 8 exibe falsas saídas de escape, um detalhe em black piano no para-choque e lanternas full LED interconectadas. Dotado do renomado pacote MaxDrive da Cherry, presente em praticamente todos os veículos da montadora nesta região, o novo Arizo 8 demonstra exemplarmente o padrão de segurança a ser seguido. Este modelo apresenta uma gama de recursos, tais como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, detecção de animais, pedestres e ciclistas, alerta de pontos cegos, piloto automático adaptativo com a função Stop & Go, alerta de tráfego cruzado traseiro, comutação automática de farol alto, assistente de permanência em faixa, entre outras funcionalidades essenciais. Lançado no mercado chinês aproximadamente há um ano, o Arizo 8 iniciou suas vendas no final de 2022, com o objetivo de conquistar espaço no segmento e concorrer com modelos como o Toyota Camry, Honda Accord e a nova geração do Ford Fusion. A proposta é oferecer uma alternativa mais acessível em termos de preço, mantendo um padrão de qualidade. Embora ainda não seja definitivo afirmar se o Arizo 8 chegará ao Brasil a considerar os substanciais investimentos da Cherry na produção nacional, por meio da representação pela Caoa, e levando em conta o sucesso de vendas de seus modelos, há uma possibilidade real. No cenário brasileiro, o Arizo 8 poderia se posicionar acima do Arizo 6 Pro, atualmente comercializado em uma única versão híbrida leve, por cerca de R$ 130 mil. Dada sua sofisticação e tecnologia, estimamos que o Arizo 8 chegaria ao mercado brasileiro por aproximadamente R$ 200 mil na versão 1.6 Turbo e R$ 230 mil na configuração híbrida plug-in. É relevante destacar que, para ter uma noção, atualmente, um Toyota Corolla na sua versão mais cara, o Altis Premium híbrido está sendo comercializado por R$ 198.899, ou seja, praticamente R$ 200 mil. No entanto, é importante ressaltar que este veículo é consideravelmente inferior ao Arizo 8. Outra alternativa de sedã intermediário, embora de porte menor, é o Jetta GLI, um sedã médio que é sempre importado e disponível em versão única para o Brasil. Nessa configuração topo de linha, com uma abordagem esportiva, o preço ultrapassa os R$ 250 mil. Vale mencionar que a disputa por esse modelo é acirrada entre os concessionários devido ao limite de importação restrito e à alta demanda no mercado nacional. No segmento de sedãs grandes, os modelos mais comuns disponíveis nacionalmente são o Honda Accord Hybrid e o Toyota Camry Hybrid, ambos com preços tabelados acima de R$ 300 mil. Mas então, pessoal, qual é a opinião de vocês sobre o recém-lançado Cherry Arizo 8? Vocês gostariam de vê-lo disponível aqui no Brasil. Com o preço adequado, acredito que esse carro poderia ser um sucesso em território nacional. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, dê um like no vídeo e ative as notificações. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.